Fala meus amigos! Olá, tudo bem com vocês? Olha, falei antes, vou repetir, esse ano de 2019 é o ano de pagar promessas feitas a vocês e hoje eu vim gravar a resenha de um perfume feminino que é classificado como perfume floral frutal, lançado em 2006 é da casa Guerlain, que é esse aqui, o Insolence Eau de Toilette, que é o tradicional Bom meus amigos, mas antes, vocês que gostam de vídeos de perfumes ou de mim, deixa aquele like pra dar uma moral no nosso canal quem ainda não é inscrito, inscreva-se e já clique no sininho pra receber as notificações quem me segue no Instagram, que é arroba johnitognetti, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal acompanha as linhas loucuradas e de quebra eu faço sorteios de perfumes por lá Bora falar dessa maravilha, desse perfume bem polêmico esse perfume faz parte daquele grupo de perfumes bem polarizantes ou você ama, ou você odeia geralmente se você perguntar às pessoas, ela vai falar ou eu amo, eu adoro esse perfume, ou o povo vai falar não gosto não pra quem gosta de perfumes doce, 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 doce mesmo esse perfume é uma ótima pedida ele tem um cheiro bem gourmand, que lembra coisas estilo jujuba sabe, ele tem cheiro pra mim de jujuba às vezes um cheiro meio de bala, pirulito, alguma coisa assim eu borrifei esse perfume no meu sobrinho e perguntei a ele do que tinha cheiro ele falou que tinha cheiro de pirulito mais ou menos assim, mas quando eu senti o aroma desse perfume pela primeira vez eu falei, nossa, é um cheiro de jujuba sabe aquela jujuba de framboesa com um toque atalcado? é mais ou menos assim o aroma desse perfume se você é do time das formiguinhas vocês tem que conhecer essa maravilha e antes que vocês me perguntem eu adquiri esse perfume na Classique Importados na descrição do vídeo eu vou colocar o link da Classique o contato, vocês que querem perfumes importados, originais a Classique envia pra todo o país ok gente? e esse perfume ele varia em torno de 300 a 370 reais dependendo do tamanho do frasco e do valor do dólar que a Classique ela vende de acordo com o valor do dólar e uma outra coisa pra vocês a Classique ainda tava conseguindo esse perfume nesse frasco porque ele mudou desse frasco ele não vai vir mais ou ele já não está vindo nesse frasco dessa flor ele tá vindo agora na B-Bottle que é tipo uma garrafinha que vem com um líquido dessa cor e na frente uma plaquetinha falando insolância ele não foi reformulado ele só mudou de frasco então se você comprar o frasco desse perfume e vir numa garrafa ao invés de vir nesse frasquinho de flor aqui não se preocupe é normal porque agora é assim que está vindo mas se vocês querem desse frasco procurem a Classique pra ver se eles conseguem ainda desse frasco aqui pra vocês porque isso aqui é um mod de enfeite né pra quem gosta de um frasquinho bonito convenhamos esse frasco é bem bonito e galera eu vou falar pra vocês quem tem interesse de conhecer o aroma desse perfume e não tem uma loja perto de vocês ou quer ter esse perfume mas não está a fim de gastar uns 300 reais eu apresento pra vocês os Decans os Decans gente é um perfume original tipo uma amostra de perfume ele é vendido de forma fracionada como se fosse a granel vocês podem comprar 1, 2, 3, 5 ml de acordo com como vocês querem comprar e galera eu vou dar um cupom pra vocês chamado de desconto que gera 5% pra vocês de desconto na Perfume Shopping então na descrição do vídeo eu vou colocar o link, o site da Perfume Shopping que vende esses Decans e envia pra todo o Brasil assim como a Classique Importados ok galera e os Decans eles custam em torno de 10 a 100 reais dependendo do tanto de ML e do perfume que vocês forem adquirindo então está aqui uma dica do Decans pra vocês gente muito show vale cada centavo o investimento e sendo assim vocês podem conhecer esse perfume e também outros perfumes importados tá gente muito show aqui essa maravilha pra quem gosta de um perfume doce como eu falei pra vocês o que eu sinto aqui é um cheiro de jujuba de framboesa com um toque atalcado no fundo é mais ou menos assim e eu vou falar pra vocês se vocês não gostam desse perfume no começo vocês não vão gostar dele porque ele é praticamente o mesmo perfume do começo ao final a diferença é que no começo eu sinto ele um pouquinho mais atalcadinho um pouquinho mais frutal e no final ele vai perdendo um pouco mais disso e vai ficando um perfume um pouquinho mais eu diria oriental mais resinoso com um toque almiscarado mais ou menos assim bom gente eu vou falar pra vocês esse perfume ele tem nota de framboesa uma framboesa que lembra mesmo um cheiro de bala de jujuba coisas do tipo ele você sente muita evidência a nota de violeta que traz um aroma levemente atalcado e seco ao perfume ele também tem íris que traz esse toque atalcado desse perfume ele tem bagas vermelhas e um fundo com fava tonka eu falo que a fava tonka é a nossa baunilha brasileira então é basicamente isso que você vai sentir nesse perfume são essas notas que pra mim remete a isso digo e repito uma jujuba de framboesa olha reza a lenda que a Juliana Paz usava esse perfume era a assinatura dela e o povo lá do Projac chamava ela de pirulito tá o povo falava e tá chegando o pirulito aí tanto que a Juliana Paz ela lançou perfumes e tem um perfume dela que tem um cheiro parecido com o aroma desse perfume tá bom não conheço esse perfume porque foi uma amiga minha até que me falou isso então eu só tô repassando pra vocês porque eu confio na minha amiga ela tem um frasco desse perfume e gente eu vou falar pra vocês sobre a fixação desse perfume na minha pele ele fixa em torno de umas 9 a 10 horas ele projeta exala legal em torno de umas 3 horas aí vocês me perguntam Johnny ocasião pra usar esse perfume é quando vocês quiserem ficar cheirando a perfume doce tá afim de ficar doce igual caramelo mas sem o camaro amarelo esse perfume é uma ótima pedida ele combina com pessoas de todas as idades eu vejo uma adolescente usando esse perfume como eu vejo uma senhora também minha mãe tem mais de 50 anos e ama o aroma desse perfume eu tenho uma amiga também que tem 50 anos e ama esse perfume então esse perfume é pra todas as idades ele foi feito pra essas pessoas que gostam de perfumes doces com uma pegada bem gourmand que lembra coisa de sobremesa doces coisas do tipo e sobre clima como ele é um perfume mais forte é um perfume que é mais bem aproveitado usando numa época mais fria e mais fresca porém se você tem um frasco e sente-se à vontade ao usá-lo no calor no verão sinta-se à vontade eu diria que esse perfume dá até pra usar no calor se você der no máximo duas borrifadas mas tome cuidado pra esse perfume não ficar muito melado porque o que eu não curto muito esse perfume no calor é que o cheiro dele fica melado demais e conforme vai ficando mais fresco e mais frio ele vai ficando com um toquezinho um pouco mais atalcado ok? então eu falei tem um frasco gosto de usar esse perfume sinta-se à vontade pra usá-lo quando quiser mas eu indico mais pra uma época mais fresca e mais fria vou mostrar a apresentação dele pra vocês ele é assim aqui em cima vem a logomarca da Guerlain antigamente ele vinha com inscrito aqui mas eles tiraram aí ficou desse jeito e agora mudaram o frasco novamente mas como eu disse pra vocês gente ele não foi reformulado pelo menos até o dia que eu gravei esse vídeo ele não foi tá bom? então tá aqui essa coloração rosada o meu frasco é de 100ml ele é um eau de toalete é o Insolance tradicional tem um eau de parfum também eu tenho um frasco vou gravar a resenha pra vocês aqui embaixo tem informações do produto como lote coisas do tipo assim que você tira a tampa dele assim é o borrifador aí ele é mais ou menos assim que você tem que segurar é um pouquinho difícil de borrifá-lo tá bom? quem tem a mão menor pelo menos o de 100ml é mais ou menos assim ele borrifa bem legal como vocês podem ver ó como ele borrifa bem legal aqui ó pra mim é isso jujuba cheiro de jujuba de framboesa com toque atalcado pra mim esse é o aroma desse perfume não tenho mais o que falar sério se eu ficar fazendo essa resenha por muito tempo só vou falar isso entendeu? e galera aqui em cima tem a logomarca da Guerlain vou mostrar pra vocês a caixa dele que é a embalagem que é essa daqui bom pelo menos era assim que tava vindo antes tipo um cubo né? vem o nome Insolance ou de Toilette Guerlain 100ml nada na lateral aqui atrás algumas especificações do produto nada na lateral aqui embaixo vem mais especificações do produto como lote coisas do tipo o perfume vem bem estocado aqui dentro ó aí pra abri-lo você puxa aqui isso daqui vira uma trava aqui dentro pro perfume não ficar balançando entendeu? mas agora como tá vindo a b-bottle a caixa tá vindo diferente tá bom? então tá aqui a apresentação do Insolance ou de Toilette da Guerlain bom meus amigos tá aqui a resenha do Insolance da Guerlain tradicional você que é uma mulher doce meiga que gosta de um perfume adocicado recomendo vocês a conhecê-lo quem gostou desse vídeo clica em gostei quem quiser compartilhar compartilhe um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo valeu galera e vejo vocês tchau Legenda Adriana Zanotto